Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando aqui, mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rosa André Silva e este é mais um vídeo, meus amores. Bom, meus amores, hoje eu vim compartilhar com vocês, né, um pouco aí do nosso domingo, do dia das mães, né? Eu não poderia deixar, né, de mostrar um pouco para vocês, né? Lembrando que eu não gravei muito, a pessoa aqui, né, não gravou muito, como eu deveria gravar, né? Com vergonha em certos lugares. E eu vou estar aí contando tudo um pouco do que foi acontecendo, né? Eu vou contar tudinho para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, fica aí nele até o final. Deixa teu like, comenta aí embaixo. Se você ainda não é inscrito, já convido você a se inscrever no canal e ativar aí o sininho, né, das notificações. Eu não estou perdendo nenhum vídeo aqui do canal. Então, né, bora lá comigo saber tudo o que aconteceu por aqui e ver um trechinho do vídeo, né, aí, né, meus amores? Eu e minhas irmãs, né, e meu irmão, a gente marcou, né, justamente no domingo, no dia das mães, num café da manhã, né, com a minha mãe e meus irmãos reunidos. Veio meu primo também e meus filhos, né? Só não a Yasmin, lembrando vocês que a Yasmin não estava, porque ela foi para a casa da avó e ela não ficou com a gente. Ela ficou na casa da avó, mas a gente viu ela, né? E no finalzinho eu vou falar para vocês também um pouco da Yasmin. Mas, resumindo, a gente fez um café, né, da manhã para a nossa mãe. Foi muito gostoso entre família, a primeira vez que eu me senti assim, sabe? Entre família, num café da manhã com a nossa mãe. Não que a gente não tenha feito outros momentos como esse, né, que a gente já fez, e aí no aniversário dela, tem outras coisas que a gente já comemorou, mas esse ficou marcado, né? Então, eu não posso deixar de deixar isso aqui registrado no meu canal, né, minha gente? Então, e nos meus vídeos, lógico, mas assim, foi muito gostoso entre família, entre irmão, primo, né, meus filhos, porque a gente tudinho ali, né, comemorou junto e foi um café da manhã muito gostoso, né? Eu nem tirei foto, nem gravei esse café da manhã, porque, gente, olha, foi tão cedo, assim, mais ou menos, vamos dar mais ou menos, no máximo, umas 7h30 para 8h, foi o nosso café da manhã, foi tão cedo. E eu não peguei o telefone para gravar, sabe? Porque eu fiquei assim, ah, um café da manhã diferente na cara da minha mãe. Foi tão gostoso que a gente ali riu bastante. A gente, meu irmão, começou a contar piada, né, cada piada engraçada. E a gente começou a rir, a gente, sabe, todo mundo alegre, todo mundo feliz, graças a Deus, todo mundo feliz. Então, né, a gente resolveu ir almoçar, e aqui tem um restaurante. Se você estiver escutando aí uma zoada de carro, de batida, é porque aqui perto, minha gente, tem uma escola de música, né, que eles ficam ensaiando e também, né, passa sempre carro e fica esse barulho aí de fundo. Mas releva isso aí. Então, minha gente, aí voltando, né, a gente marcou direitinho, né, de ir para um restaurante, que a gente tem um restaurante que chama aqui Pingo d'Água, e não é propaganda, não. Mas a gente foi para esse restaurante. Eu confesso a vocês que já foi um bom ano que eu fui para esse restaurante almoçar lá. Antes, na época que eu ia, o restaurante, o almoço de lá, as coisas, era bem gostoso, sabe? Mas, confesso a vocês, que nesse domingo que a gente foi, dava para comer, mas não estava aquele almoço tão, assim, ai, que almoço gostoso. Não, mas não é para comer, né? Para quem não quer fazer dia, é assim, tipo, almoço dia de domingo, né, quer algo diferente. Para não estar também na beira do fogão, a gente, né, como mamãe, a gente foi resolver, né, almoçar fora nesse Pingo d'Água. E chegando lá, né, esse almoço delicioso, eu sei que vou deixar uma fotozinha aí, né, para vocês. Mas lembrando que eu também vou deixar o vídeo, também, do café, a oração que a gente fez no café da manhã, né? Eu não mostrei as coisas lá a vocês, não, mas a gente também fez uma oração no café da manhã, e eu vou estar mostrando o que minha irmã fez, né? E foi muito gostoso. A gente orou tudo direitinho, graças a Deus. Sim, aí voltando ao almoço, a gente foi almoçar em família, foi muito gostoso entre família. E quando foi, assim que a gente terminou de almoçar, foi aí, então, né, que eu passei da casa da minha sogra, né, que Yasmin, para quem não sabe, e Yasmin é muito apegada com a minha sogra. E Yasmin, se fosse preciso, Yasmin morava com a avó, não morava comigo, porque Yasmin é direto na casa da avó dela. E a casa da avó dela é mais ou menos cinco minutos daqui para a casa da avó dela. Então, eu passei, né, na volta, porque a gente passa por frente da casa da minha sogra, né, para onde a gente vai para esse restaurante, a gente passa por frente da casa dela, e foi onde eu parei, e fui lá para a minha filha, né, para ela, como é que se diz? Ela me deu também o Feliz Dia das Mães, me deu uma lembrancinha, também ganhei um presente, né, tanto das minhas irmãs, da minha cunhada, como também da minha filha. Então, agradeci a ela, e ela é muito apegada também, ela gosta muito da minha cunhada e do meu irmão, e da minha irmã, né, aliás de todos, né, então ela fez questão, deixou a avó dela lá e veio com a gente. Também não gravei, né, esse pedaçozinho dela vindo com a gente, nem nada. Aí eu sei o que, é, a gente veio para casa, para a minha casa, né, não para a casa da minha mãe mais. Minha mãe já estava aqui na minha casa, né, porque a gente ia ir direto para um restaurante. Então, quando a gente chegou, aí, aqui na frente da minha, um lugar, sabe, que faz sombra, e é gostoso de se sentar, ele é bem, aqui é bem ventilado, eu já estou suando, minha gente, aqui. Bem ventilado, e eu sei que a gente se sentou, meu irmão comprou picolé, e a gente ficou ali rindo, e foi muito gostoso, já me elei por aqui, ué? Aí, né, eu sei que a gente ficou rindo, a gente passou a tarde jogando dominó, e foi muito bom, foi muito gostoso. O nosso dia já passou, né, essa tarde, foi muito gostoso, né, a gente jogando dominó, rindo, se alegrando, né, com quem se alegra, né, minha gente. E é isso, foi muito bom o dia das mães, o nosso domingo, né, e é isso, minha gente. E vocês também, como foi que vocês passaram aí esse domingo, né, do dia das mães? Diga aí, deixa aí nos comentários, eu quero estar lendo, né, eu quero saber o que vocês fizeram para a mãe de vocês, né. E é isso, eu quero desejar a todos, a todas as mamães, né, um feliz dia das mães, que Deus abençoe vocês, com chuvas de bênção, né, e é isso, meus amores, não vou falar muito não para esse vídeo, não fica aí tão longo, né, mas é isso, que vim compartilhar com vocês, vou estar deixando as fotinhas, vou estar deixando o vídeo, um trechinho, né, minha gente, do vídeo do café da manhã da oração, e é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha aí esse vídeo com mais pessoas, e é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Um grande beijo, da Rosângela Silva. Porque a gente não é só eu dia, é só no dia, a gente é mãe todos os dias, mas tem um dia, né, no ano, que a gente comemoramos o dia das mães, Então, estamos aqui junto com a nossa mãe, né, para agradecer ao Senhor por mais um ano, né, que Deus tenha abençoado, que Deus tenha um privilégio. Como eu falo, né, que sempre as famílias só se reúnem, né, quando tem o velório, né, graças a Deus, para o amor de Deus, está todo mundo com saúde, né, isso é o importante. É, pois é, graças a Deus estamos aqui, né, Maria, fala alguma coisa. Fala, não. Só gratidão, né, a Deus por esse dia, e que essa data, ela se repita, né, algumas vezes, e que cada dia mais a gente possamos estar assim unidos, né, que possamos se reunir, não só, como o Fábio fala, né, que às vezes a gente só se reúne através de velórios, que a gente venha reconhecendo a nossa família, e que a gente venha a se reunir mais vezes, que esse momento se repita. Maria e Rose, fala alguma coisa. Rose, fala alguma coisa. Amém. Amém. Assim, oremos, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, que estás no céu, Senhor Jesus, Deus amado, Deus querido, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo este dia, Senhor, que tu tem nos concedido, Senhor, de estar nesta manhã, Senhor Jesus, na presença, Senhor Jesus, na tua presença, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com nossos familiares, Senhor. Deus, continua abençoando cada um de nós, continua com as mãos de pedida, Senhor Jesus amado, Deus querido, abençoa a casa da nossa mãe, Pai, da saúde, abençoa ela, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, te louvamos, por tudo que tu tem nos concedido, em nome de Jesus. Amém. Um bolo, um bolo aí é meu, vou para cá. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.